Olá, pessoal! Que bom revê-los em mais essa aula de Língua Portuguesa. Sou a professora Aline, aqui do AulaLivre.net, e hoje o tema da nossa aula será acentuação gráfica 2, de acordo com o novo acordo ortográfico. Vamos começar, então, com as regras relativas aos ditongos. Primeiro, o acento dos ditongos EI e OI permanece nas palavras oxítonas e monossílabas tônicas de som aberto. Lembrem que as oxítonas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a última, e as monossílabas são palavras de sílaba única. Nós temos, então, os exemplos nas palavras herói, constrói, dói, anéis, papéis. Outra regrinha dos ditongos. O acento no ditongo aberto EL permanece. Alguns exemplos são chapéu, véu, céu e ilhéu. Última regrinha para a mudança nos ditongos. Não se acentuam os ditongos abertos nas palavras paroxítonas. Lembrem que as palavras paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Fixem a atenção nessas palavras. Assembleia, plateia, ideias, elas não são mais acentuadas. Vejamos aqui no quadro a separação silábica. Assembleia, nós temos aqui a sílaba tônica na penúltima sílaba. E continuamos falando da mesma maneira, assembleia. Porém, o acento agora não existe mais. Agora passemos para a regra dos hiatos. Não se acentua o hiato OO e também o hiato E. Vejamos alguns exemplos. Enjou, corou, vou, crem, dem, lem, vem, formas verbais. Agora esses hiatos não recebem mais acentos. Recordando os hiatos aqui no nosso quadro, enjou separado aqui. Aqui nós temos duas vogais separadas caracterizando o hiato. Outra regrinha para os hiatos. Não se acentua I, E, U, tônicos das palavras paroxítonas quando precedidas de ditongo. Ou seja, quando vem depois do ditongo. Os demais casos permanecem iguais. Então, muita atenção também nessa regrinha. Palavras como baiuca, boiuna vão ser agora grafadas sem acentuação. Mas juízes, raízes, saúde continuam com acento. Quero que vocês observem aqui a separação silábica das palavras para compreender melhor. Baiuca aqui nós temos o ditongo. E em seguida, o U, que era considerado tônico. Agora esse U não recebe mais acento. Ao passo que juízes, nós temos aqui um hiato. Aqui o acento permanece. Vamos agora a outra regrinha do U tônico. Não se acentua O ou o tônico nas formas verbais risotônicas. Ou seja, aquelas que tinham acento em sua raiz. Quando precedidos de G ou Q, seguidos da letra E ou I. Nós temos os exemplos aqui das palavras arguem, apazigue, averigue. A partir do novo acordo, essas palavras não recebem mais esse acento. Bem, agora os acentos diferenciais, aqueles que nós usamos principalmente nas palavras homógrafas para diferenciar uma das outras. As palavras homógrafas são aquelas que têm a mesma escrita, porém um significado diferente. Veja aqui o para-verbo, o pela que é substantivo e verbo, o pelo que é substantivo. Agora, grande parte dessas palavras não recebe mais acento. E vamos verificar a questão do significado através do contexto. Vejamos alguns exemplos. Ele para o carro. Ele viajou para Recife. No primeiro caso, nós temos o verbo parar, que antes recebia acento e agora não recebe mais. Fui ao polo norte, gosto de jogar polo. No primeiro caso, nós temos o lugar e no segundo o esporte. Também não recebe mais acento para diferenciar. Temos também os acentos que vão permanecer. Um deles é aqui no verbo pode e pode. Porque se nós excluirmos esse acento, podemos causar aí complicações no entendimento. O verbo pode é na terceira pessoa do presente do indicativo, enquanto o pode é a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver isso num exemplo. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. Então, é fundamental a apresentação desse acento para o entendimento correto dessa frase. Uma regrinha também dos acentos diferenciais que vai permanecer é o acento diferencial em pôr, verbo, e pôr, preposição. Vejamos isso em um exemplo. Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Pôr aqui no sentido de colocar é um verbo, ele permanece com esse acento. Já o pôr, preposição, como elemento de ligação, não é acenduado. Última regrinha então de hoje, os monossílabos tônicos. Nós vamos acentuar todos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. Exemplos, pá, fé e pó. Então, finalizamos mais uma aula em que nós pudemos tomar contato com as mudanças ocorridas de acordo com o novo acordo ortográfico. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula! Música Música Música